A rodovia 391 liga a BR-364 para a cidade de Chupinguaia. O acidente aconteceu a aproximadamente 10 quilômetros do distrito de Guaporé. A polícia militar recebeu informações sobre um grave acidente envolvendo um caminhão boiadeiro e que o veículo teria tombado na lateral da rodovia. A guarnição da polícia militar constatou a veracidade das informações e já acionou o socorro, pois o condutor do caminhão estaria preso nas ferragens. De acordo com relatos de uma testemunha que seguia logo atrás dele, em uma curva ele acabou perdendo o controle, o caminhão tombou, o motorista ficou preso nas ferragens e a bolé do caminhão ficou completamente destruída. Foi chamado o socorro que ao chegar no local, infelizmente, a vítima já estava sem vida. E, de acordo ainda com informações, o condutor do caminhão boiadeiro levava cerca de 54 cabeças de gado, onde 11 delas morreram no local devido ao acidente e outras fugiram entrando na mata. De acordo com informações também, a polícia técnica chegou até o local para fazer os exames para tentar saber quais os motivos de mais um acidente com vítima fatal nas rodovias de Rondônia. A vítima foi identificada como Fabiano Bernardinho Lopes, de 54 anos. O responsável pelo gado se prontificou a recolher os animais mortos e capturar os outros que ficaram vivos e fugiram para a mata, assim como o dono da carreta se responsabilizou de retirar os destroços do veículo. O corpo da vítima foi levado para exames de necrópsia na cidade de Vilhena e, em seguida, foi transladado para a cidade de Rolim de Moura, onde ele morava. O velório foi marcado para acontecer na Igreja Metodista Wesleyana, na rua Macapá.